O pensamento veio no voo, o pássaro O vento levantou a voz Pra me dizer que não tem sido fácil Pro dorso de um amor velor O sol que bate na montanha Vai muito além de mim A roda vai levando Pra muito além do fim O movimento do momento cósmico Que diz que poderá surgir Algum juízo desses homens sódidos Montados num dragão feroz Tocando Beatles nessa hora Seis horas da manhã Se não tocar ninguém acorda E nem se lembra mais de nós Enquanto o mundo vai girando Viajo muito além do céu Com diamantes e a estrela só O tom que toma essa fera É flor do meu jardim O bem que a gente sempre espera Vai muito além do fim O cessamento desse abalo se espreprou E diz que eu verei a paz Das águas claras Das águas claras de um rio límpido Cantando seu final feliz Dado deem da Dado deem da Dado deem da Dado deem da Amém. E aí